Olá amigos do canal Olá pessoal Gerbil.br com mais um vídeo de trade é um trade hoje uma localização de três é diferente primeiramente a gente vai mostrar o time aqui que a gente tá montando aqui eu tava montando o time alemão que é esse time aí é tô gostando do time alemão mas eu preferi agora e montar o inglês também para ver qual que tava melhor qual que a gente ia ficar o inglês e o time alemão a comecei a montar meu time inglês agora tô com dinheirinho ali para comprar um quase um icon já devo fazer 800 mil hoje e montei esse time inglês aí que eu gostei muito que tem Gabrielzinho Jesus e Musa aí especial e para começar né gente começar essa conta é nova já falei para vocês eu tô com dois times top top assim os times que vale uma graninha já e a gente vai começar agora filtrar eu acho que eu vou desfazer do alemão para poder ficar somente com inglês e melhorar esse time inglês apesar que eu tô gostando muito de jogar com esse time inglês eu tô aprendendo a jogar né gente eu tô agora participando de Master League do campeonato dos youtubers então vamos lá e mostrando agora também eu tenho que mostrar para vocês que que eu tô vendendo né gente antes de assinar localizar um trade massa e se for a nota essas cartas gente essas são as cartas que eu vim de hoje de manhã então algumas um preço bem legal algumas caíram preço é a gente às vezes perde uma carta para ganhar em outra mas tá aí as cartinhas saindo todas sai tudo gente já na fábrica de coisa um grande sucesso e se é sucesso fábrica de coisa gerbil BR então gente tá vendendo vendendo tá o interessante agora é comprar identificar a sua trade para você começar a comprar igual eu comprar em grande quantidade para vender em grande quantidade e olha lá eu vou mostrar que estão para vender ainda passei uma passada rápida rápida o que tá vendendo a tudo carta com valor até é legal agressivo que vão dar um lucro muito bom não deixam de dar lucro maneira alguma que tá o DME tá tá forte aí então vamos agora para o filtro para você achar a sua trade que a gente faz a gente vai na liga italiana que é uma liga que tá boa é os pratinhas de lá principalmente então a gente seleciona prata vai lá cartinha prata aqui né aqui eu erro sempre e aí você vai procurar a carta que tem lance que se é uma carta tem lance é porque ela tem procura e você vai colocar incluir nas metas de transferência para você ter uma lista para você ir colocando a transferência vai procurando não tem lance não tem lance vai passando não tem lance não tem lance você vai procurar alguma coisa que tem lance ó ali já tem um cara que tem lance então você inclui na meta de transferência e vai procurando continua procurando isso aí você vai fazer com as 20 cartinhas eu vou continuar procurando aqui agora a 6 e 100 mil lances cara então vou colocar na minha meta de transferência porque se tiver um preço legal é interessante depois eu vim lá e consegui esnaipar ou comprar aí no preço legal porque tá tendo procura que tá tendo lance ele tá alto ele tem no todo lance é porque tá alto então tá aí ó pessoal vai procurando eu tô procurando mas eu vou procurar vários jogadores aí tudo liga italiana a pessoa às vezes passa por um jogador não adianta esse esse passado que eu olhei lá vai ser compensa ele tava 600 de preço final então não compensa mas aí compensa e tem mais aí ó 650 vou ver esse jogador aí se eu não me engano ele não tá muito alto não ele tá mil mas você conseguir comprar por 600 é lucro lucro gente grana 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 é muito interessante você fazer grande sair eu vou fazer mais uma procura aqui para ver se eu acho mais alguns com lance você vê que não é todos que tem ó aqui então não vale que é 1.200 cada 1.100 vamos procurar mais ó 650 vamos olhar esse cara aqui e ver quanto que vale marcou para transferência passa faz aquela listinha legal sua cara cheia de 20 30 nomes que ali você vai ter sua lista de três tem que fazer a sua lista é eu apresento muitas vezes para vocês aqui é porque eu já procurei nesse método eu tenho quatro metros de procura mas esse é o principal esse é o que tá quente no momento é o que tá olha o fogo que atrás ó tá que eu manda o gerbão o gerbão o que tá valendo grana no momento então é isso aí e vamos agora olhar lá na lista que a gente marcou para a gente comparar preço agora o processo o processo de ver quanto que vale aí você vem aqui vou marcar esses caras aqui esse outro aqui estão todos aqui na lista vocês vão eu não vou comprar porque eu só marquei vamos lá no final e agora a gente vem comparando esse goleirinho aí aquele que eu falei que vale uma média de 900 moedas mas o cara conseguiu levar por 450 a 950 moedas bom então ó se você conseguir comprar 450 você vende 850 na hora nem nem roda uma hora esse porque é só o barato também deve tá valendo 1.000 moedas mas o pessoal não olha esse ó vamos pegar aqui ó deram 1.700 nesse tem lanche 1.100 nele tá 2.300 se você conseguir levar um cara desse por 1.100 vender por 2.200 2 é louco garantido ó tem por 1.900 deram 1.700 nele mas você consegue usar e para dependendo do horário eu vou comprar esse cara aí a 900 800 moedas e vender a 1.000 e cacetada mil bolinha olha o simi simi ó olha o valor elevado vale muita grana 3.700 se eu não me engano é o mais barato que tem ali aos 20 minutos 30 minutos a procurando não vai achar mais barato então lá vale a pena você da lança de um cara desse aí até dois mil e quinhentos mil e quatrocentos você consegue vender esse aí os que vendem eu vim demais alguns aqui ó tô mostrando para vocês verem os que eu vendi ó isso aí é jogador também que você pode colocar na sua lista você pode colocar na sua lista porque vende muito bem aí eu vou mostrar que eu não peguei minha premiação da full champions ainda squad battle estou jogando ainda e é um novo método que eu tô utilizando para gravar aqui editando eu mesmo aqui vamos ver se vai dar certo esse método gente fique com Deus até o próximo vídeo com mais dicas de trade é tá obrigado E aí E aí